Oi gente, hoje o vídeo vai ser bem diferente, vai ser uma trollagem pra minha mãe Sim, vai ser pra minha mãe Como eu falei naquela tag do vídeo, que eu fiz a tag só uma palavra, que foi com minha cunhada Eu falei que aquele dia foi o adversário da minha mãe, não foi isso? Mas eu só posso ir hoje pro interior, certo? No final de semana Daí eu fiz o que? Eu vou fazer uma trollagem bem básica, daquelas bem básicas mesmo, certo? Vou mostrar aqui a vocês a presepada que eu fiz Eu peguei aqui várias caixas, como vocês podem ver, cada uma delas tem tamanhos diferentes, certo? Porque cada uma dessas eu vou encaixar até o final, e a última caixa vai ser essa daqui Aí nesta última caixa, vai ter esses outros papéis Minha mãe vai ser uma palhaçada, minha mãe vai ficar estressada Daí no final do vídeo, quando ela ler tudo, aí é que eu vou dar o presente dela mesmo, certo? Minha mãe vai ser uma palhaçada, já tô até vendo Eu fazendo aqui, eu tava rindo, tanto, mas tanto, porque vai ser muito engraçado, muito engraçado mesmo Fiquem até o final do vídeo, porque isso vai ser demais Na verdade, gente, o presente dela mesmo, no final, que eu vou dar, vai ser esse aqui, ó Que é um kit de sabonete que vem 4 dentro dessa caixa, que eu comprei na Jectin, certo? E eu achei eles muito bonitinhos, porque os sabonetes, ele é de florzinha, é uma gracinha E como minha mãe já gosta de sabonetes assim, né? Ela vai adorar esses que é em flor, que é rosa esparta Eu até tava procurando uma embalagem bonitinha pra botar ele, né? Só que como já vem numa caixa, não precisa, né, gente, botar numa embalagem, né? Pois dá assim mesmo, né? Mãe é mãe, não liga pra essas coisas, não Pronto, gente, acabei de fazer, olha como ficou Ficou lindo E ainda botei aqui, para minha mamãe, Jeane Santos Ela vai se estressar, vai se estressar muito mesmo Vamos ver o que vai dar? Grava aí somente, tá muito gracinha Ah, não, eu tô da fé, não Não grave nada, não Ei, sim, ei Não grave Tá, grava só Não grave nada, porque eu tô com essa roupa doja, feia Com o cabelo feio É, botando o zapa aí, é, botando o zapa aí, ó Não, né, tá, aí é maricada, sacanagem, caralho É que essa roupa... Não, não tem ninguém É, parece que tá um bêbado Zeren, zeren, pique a Zeren, pique a Zeren Zeren! Stop! E eu vou apresentar Aqui é da presa afada Olha a fita Aqui é a armada Eu tenho coração alto, viu Tem um coração escraqueiro com o pé Não tá lá no colchão de perto Olha que cheio Mas foi um prazer para dar um tapa na cara dele Tá gravando Um sapo É o rato mãe Tá vendo aí Tá vendo aí Ai, 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 ai Vai ser por uma casa Abre isso agora É padre Não tá comendo Liga Ai, gente, eu não tô me segurando não Mais outra Outra Ai, coração Vai ser outra Ai, Jesus Liga Outra Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Uma casa Ai Em branco Lei mais alta, vai Tá terminando já Tenha calma Olha que eu tô aqui Que hora Ai, Jesus Do céu Ai Outra Queria ser, né, de mim Outra Esse é o último Esse é o último Agora é sério A minha sabertura A minha sabertura Não tem outras Prometo Você é de afimada, né Obrigada Ana Ana E Ana Pronto É Agora guarda o papel Pra colocar tudo numa questão Você não é mais uma coisa Que se presente é isso Tá Será que tem a coisa também Não Repara, ele tava Ai, peraí Eu cheguei Esse foi o chocolate Mano Não vai poder comer Não Viu Você tá desconfiada Desconfiada Não pede você não Ah, tá É o que? É o O Cheiroso Obrigada É Fale Flanejando lá Isso tudo Abril Não vai poder comer É É O É É O É É É É É